Natal na Montanha Blue Ridge Que bom que todo mundo concordou em celebrar o Natal mais cedo. Ninguém sabe dizer não pra você, Willow. Bom, eu não sei se isso é verdade, mas eu fiquei sabendo que uma lata de biscoitos de Natal pode fazer toda a diferença quando pedimos um favor. Eu já vou segurar as pontas quando você viajar, do que mais precisa? Preciso que alguém regue as minhas plantas. Willow, você tem muitas plantas. Torci pra que não notasse. Mas eu vou viajar por quatro semanas e precisam de muito amor. Que emoção, a sua irmã vai se casar, você vai ter um fim de ano agitado. Sim, vai ser divertido. E eu espero que me faça esquecer que eu vou ser transferida de novo. A cada dois anos, nunca falha. Faz ideia de pra onde vão te mandar dessa vez? Eu soube que investiram num resort de esqui no Colorado, então esse é meu palpite. Tem lugares piores pra ser transferida. Você gosta de esquiar? Acho que eu vou descobrir. Mas e as plantas? Eu quero mais biscoitos. Duas dúzias. Fechado. Feliz Natal. Obrigada, Willow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Lanchonete Brugan. Junie. Willow, você veio. É claro que eu vim. A minha irmãzinha vai se casar. Sim, eu vou. Em quatro semanas eu vou ser a senhora Austin Boyle. Junie Boyle. Junie Peterson Ethan Boyle. Tá escrevendo isso nos seus cadernos, né? É claro. Ok, tá bom. Duas ordens, me põe pra trabalhar. Ah, depois. A mamãe tá esperando. Tá bom. Mãe. Willow. Olha como você tá linda. Você também, Junie. Oh, meu Deus. Vejam só como a minha filha é linda. Esse é o melhor presente de Natal. Até parece que você não me viu faz tempo, mas esteve em Nova York faz uns meses. Mas não é a mesma coisa que ter você em casa, sempre tão ocupada. Ela é gerente de um grande hotel em Nova York. E antes disso, foi em Chicago. E antes disso... Phoenix. Isso. Eu sou só subgerente. Ah, você supervisiona tudo. Afinal, eu segundo o cargo mais importante. Gerente, subgerente, pra mim tanto faz. Eu só me orgulho de você. Obrigada. Mãe, e aí como vão os preparativos? Neve. Vou precisar de mais informações que isso. Tem muita neve no telhado do salão onde íamos nos casar. Eles acham que vai desabar e dizem que não podem fazer nada até derreter. O quê? Quando isso aconteceu? Semana passada. E por que não me ligaram? Eu podia ajudar. Com o quê? O telhado? Não, mas eu podia ter ajudado a achar outro lugar. É que eu não queria te incomodar e... A gente tá procurando, mas nenhum dos lugares legais tá disponível. Só que a gente achou algumas opções que eram razoáveis. Não. Não. A minha irmã não vai se casar num lugar razoável. Bom, é melhor do que lugar nenhum. Escuta, me dá só um tempinho. Eu aposto que posso achar um lugar incrível. Todo mundo com quem falei disse que os lugares incríveis foram reservados. Bom, eles dizem isso agora. Oh-oh. Conheço essa cara. Tô tão feliz que tá aqui. Tá bom. Claro. Mas tem certeza de que não tem nenhum espacinho nessa programação? Não, eu já liguei lá. Já tá reservado. Igual a todos os outros lugares que eu procurei. Bom, não. Na verdade, eu trabalho num hotel também. Então, eu entendo, sim. Tá bom. Então, por favor, me liga se mudar alguma coisa. Ótimo. Obrigada. Tchau. Ei, mãe. Oi. Você pode me ajudar com o presépio? Precisamos de 24 animais no estábulo. Tá bom. Escuta, eu tenho uma ideia de onde a gente pode... Por que 24? Bom, a lanchonete subindo a Rua do Café tem 12 no presépio. E eu sempre disse que a nossa lanchonete é duas vezes melhor. Melhor? Então... É por isso. Ok. Me preocupa você ter ido lá e contado. Olha, eu tive uma ideia de onde a Juni pode se casar. Onde? Hotel Eagle Ridge. Oh. Querida, eles não fazem casamentos, não. O David Lindon é o dono agora e diz que não tem espaço sobrando, digamos assim. David Lindon? Esse não é o nome do... Do padrinho do Austin? É. Trabalho na firma de advocacia. O David disse que queria ajudar, mas acha que não tem espaço pra cerimônia. E ele vai vender, então... Ah, ele vai vender? O Austin disse que tem um comprador muito interessado. Eu só queria que tivesse um jeito de fazer o casamento lá. Afinal, foi um lugar tão mágico na nossa infância. Foi um lugar maravilhoso pra criar vocês duas. Nós adoramos ter o hotel. E deixaria a Juni tão feliz. Ah! Sim, deixaria. Sim, deixaria. Vovó, preciso de mais glitter pro cartão de Natal da Senhora Jackson. É muito legal você fazer um pra uma hóspede. Ela é professora. Ela me ajudou com a lição de matemática. Ah, tá. Então, sim. Com certeza precisa de mais glitter. Bom dia, mãe. Bom dia, querida. Bom dia. Cadê ele? Na área da recepção com o Garrett. Ótimo. Torce por mim. Espera, pai. Você ainda não achou o Henry. Eu olhei em toda parte. Eu desisti. Onde escondeu ele? Eu não posso te contar. Você tem que achar ele. É assim que funciona. Sei. Você esqueceu onde escondeu, não foi? Não. Talvez. Mas... Mas ainda cabe a você achar ele. Tem razão. Isso cabe a mim. Mas também cabe a mim não me atrasar pro trabalho. E cabe a você não se atrasar pra escola. Tá bom. Mas você vai procurar ele depois do trabalho hoje à noite, né? Olha só. Vamos procurar ele juntos. Tem que ter mais glitter. Exatamente. Pode mesmo levar a Natalie pra escola? Sócios têm que ser pontuais. Potenciais sócios, mãe. Natalie, tenha um bom dia na escola. Tá bom. Tenha um bom dia no trabalho. Eu vou ter. Obrigado, querida. Vai buscar a sua mochila? Tá bom. Vai lá, filha. E você vai fechar o negócio. Obrigado, mãe. Vamos lá. Vamos lá. E a fiação está em ótimo estado. Parece que eles trocaram tem uns três anos. Bom saber. Robert, desculpa te fazer esperar. Crianças têm uma programação própria. Não me fale, eu também passei por isso há um tempo. É o máximo. O Garrett te deu as informações que você queria? Sim, ele foi ótimo. O valor de compra inclui o faz-tudo? Vamos ver. Agora é com você. Tá bem, obrigado, Garrett. David, esse lugar é muito bonito. Ah, muito obrigado. Vai ser difícil me despedir. Faz eventos aqui? É, temos almoços, recepções. Festas de casamento? Não fazemos casamentos. Nós falamos de construir uma capela, mas isso não chegou a sair do papel. Nossa. Minha falecida esposa e eu, ela tinha muitos planos para esse lugar. Sim, muito eu não sabia. Não, não, tudo bem. Eu não perguntei, mas por que está vendendo? Eu vou virar sócio da firma onde eu trabalho como advogado. Oh, meus parabéns. Muito obrigado. É, mas eu já ando muito ocupado para dar atenção que o hotel merece. Tem umas mudanças rolando na minha empresa e eu vou ter ainda mais trabalho. Então eu acho que é uma hora de desapegar. Fica à vontade para dar uma olhada e o Garrett responde qualquer dúvida que tiver. Tá bom. Obrigado, David. Eu que agradeço. Tchau. Até mais. Bom dia, senhora Sarkis. Como foi a caminhada hoje? Linda. Foi linda. Não tem nada como o ar das montanhas Blue Ridge. Pois é. Quem me dera ficar mais tempo. É sempre bem-vinda. Espero voltar para cá um dia. É muito especial. É. É sim. Olá. Eu posso te ajudar? Eu quero falar com o David Lindon. No celeiro? Não. É sobre o que eu queria fazer nesse celeiro. É, desculpa, mas espera aí. Você é... Quem é você? Ah, eu pulei essa parte, né? Desculpa, eu sou o Willow Peterson. Eu, eu cresci aqui. Peterson? Seu pai é o Hank, eram os donos desse lugar, não é? Isso, o meu pai construiu o hotel. E a minha irmã, June... A June vai se casar com o Austin, que é meu melhor amigo. Você é a irmã da June, a Willow. Ah, tudo faz sentido agora. Entendi. É. Eu devo admitir, a sua família fez um trabalho incrível nesse lugar. Obrigada. Foi um ótimo lugar pra passar a infância. É, é sim, é sim. Você tava dizendo que queria fazer alguma coisa no meu celeiro? Sim, falando na June e no Austin, soube que eles perderam o local do casamento, né? É. Bom, eu tava pensando que eles podiam se casar aqui, no Wiggle Ridge. Tá, é, na verdade a gente falou sobre isso, mas infelizmente não temos onde fazer a cerimônia, então... Ah, mas tem sim. No celeiro? É. Afinal, olha só pra ele, tem espaço o suficiente com a decoração certa, ficaria maravilhoso. Acho que não soube que eu tô vendendo o hotel. Eu soube, mas ainda não foi vendido. Não, mas já temos um possível comprador, ele ainda não se decidiu, mas a perspectiva é boa. E se ele esperasse algumas semanas, até depois do Natal, faltam só quatro semanas. Exato, quatro semanas pra organizar o casamento inteiro, comprar as coisas, o hotel precisa de algumas obras. Que eu podia supervisionar, porque você sabia que eu trabalho com hotelaria, eu faço muitos eventos pros hotéis da minha empresa. E se você pensar bem, fazer um casamento aqui e acabar valorizando ele pra sua venda. Ah, o comprador me perguntou sobre casamentos. Viu? Podemos mostrar as possibilidades. Nós? Sim. Bom, eu, eu faria todo o trabalho, você não teria que fazer nada. Ah, mas tem o custo... Não, a minha família vai pagar por tudo que for preciso pro casamento. Olha só, eu adoraria te ajudar, afinal, eu sou o padrinho do Austin, mas eu não tenho, é... Nenhum tempo pra isso agora, eu tô ocupado, tenho que trabalhar agora. É, desculpa, foi um prazer te conhecer, Willow. Igualmente, nos falamos... Você gosta de biscoitos? Isso não tá baixo demais? Quem quer casar num celeiro, afinal, é um celeiro. É, tá baixo demais. Alguém pode bater nisso e me processar. E foi tão de repente, sabe? Que seria irônico. Aí, está me ouvindo? O quê? Eu disse que... Nossa, tá muito baixo. E aí, você pode me ajudar? Não, não posso, porque eu vou encantar os sócios com a minha brilhante mente de advogado. Uau, e como você vai fazer isso? Acho que vou falar muito com tudo, entretanto, porque eles adoram essas coisas. Incrível, você ainda não ser sócio. Vem cá, me pergunta do amigo secreto. O que que tem? Mandei uma proposta de valor máximo pro presente de 30 pratas. Tá, quanto custa aquele kit de golfe que você quer pro seu escritório? Ah, R$ 29,99. Exatamente. É coincidência. Tá bom. Olha, você sabe que eu faria a cerimônia se eu achasse que eu podia dar conta, não sabe? Sim, 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 sim. Não se preocupe com isso. Tá bom. Vamos dar um jeito. Vamos, né? É. Tá. Tudo bem. Até mais. Tá. Tá baixa demais, sim. Vamos precisar de muito mais jujuba. Você já tem o suficiente. Bom, isso é só o começo. Essa é a casa de hóspedes, querida. Ah, já sei. A lanchonete aqui da rua tem uma casa de biscoito de gengibre e a sua tem que ser maior e melhor. Eu só tô mostrando que a nossa lanchonete é o lugar perfeito pro verdadeiro espírito natalino. Juni, você tá meio quieta. Eu só tava pensando em como seria especial me casar no Eagle Ridge. Desculpa, eu não devia ter dito nada. Olha, eu tentei, mas ele nem quis saber. Pega leve com ele porque deve ser difícil pra ele. O quê? Vender o hotel? Precisa vender o hotel porque não dá mais pra fazer isso sozinho. Nem tem a intenção de fazer isso sozinho. É, é. Você tem razão, eu não pensei por esse lado. Como conseguiu, mãe? Você foi direto do hotel pra lanchonete e criou duas filhas mesmo assim. Bom, querem saber? É como uma casa. Se tiver um alicerce sólido, você pode fazer o que quiser. O seu pai e eu fizemos. Um alicerce bem sólido. Amo vocês. Nós também. Oi, querida. O Henry não tava na cozinha também. Mas, pai... Eu sei, eu sei, mas nós olhamos em tudo. Ele vai aparecer uma hora, eu prometo. Enquanto isso, você tá com seus bichinhos de pelúcia aqui, né? Mas o Henry é meu favorito. A mamãe que me deu. Eu sei. E como esse é o nosso último Natal no hotel, eu preciso do Henry mais do que nunca. Tá bem. Então, vamos continuar procurando amanhã e vamos achá-lo, eu prometo. Eu ainda não entendo por que temos que mudar. Olha, eu já te expliquei. Meu trabalho vai aumentar muito mesmo. E eu não vou ter tempo pra me dedicar ao hotel. Mas a vovó ajuda. E o Garrett também. E eu posso fazer mais. Lembra ano passado quando doamos uns brinquedos seus pra igreja? Sim. Eram aqueles com quem eu não tinha mais tempo pra brincar. Isso. Mas tem crianças por aí que tem tempo pra brincar com eles. E brinquedos precisam de alguém pra brincar com eles. Certo. Com o hotel é assim também. Tem que ter alguém que dê atenção pra ele de um jeito que eu não posso mais dar. Alguém que possa... Amá-lo. E cuidar dele, como a gente. É muito amor. É muito amor. Vou sentir falta daqui. É. Eu também. Olha, esse dorme. Boa noite, papai. Boa noite, querida. Tchau. Obrigado por pagar a conta do almoço, pai. Ah, foi um prazer. Você faz isso o tempo todo. Willow. Willow? Oi. Ah, ah, oi. 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 Mãe, pai, essa é a irmã da June. Você é Willow? Isso. A Linda fala de você o tempo todo no restaurante. Ah, me assinto muito. Ah, não seja boba. Ter orgulho dos filhos é parte da nossa função. Como esse aí, prestes a virar sócio da firma de advocacia? É, eu sou. Parabéns. Obrigado. Mas, de novo, eu ainda não sou sócio. Isso certamente não vai acontecer se eu demorar tanto no almoço. Então eu preciso voltar para o trabalho. Mas foi ótimo te ver, Willow. Aliás, se importa se eu andar com você um pouquinho? Não. Vem. Ótimo. É muito prazer. Tem mais, gente. Igualmente. Tchau, gente. Bom, é... Sobre o casamento, eu acho mesmo que organizar um grande evento antes de você sair pode te ajudar a vender. Eu falo sério, o Natal sempre foi espetacular no Eagle Ridge. A gente fazia de tudo, com luzes e enfeites. Tinha passeios de charrete. Uau. Passeios de charrete? É, tipo, era como uma carroça, mas sem a neve. Era o mais perto que as pessoas chegavam de um passeio de trenói. E elas adoravam. A pergunta é, você não quer um último Natal incrível lá antes de você partir? Olha, eu sei que a Natalie quer, mas é que a verdade é que eu não tenho tempo para fazer nada. Eu faria tudo. Tudo mesmo. Eu faria o Natal, faria o casamento. Eu posso até chamar uma equipe para fazer os reparos que você precisa. Eu já tenho quem cuide disso, o Garrett. Ele pode se encarregar de tudo isso. Por que isso é tão importante para você? Ah, minha família construiu o Eagle Ridge. É o grande dia da June, então... Isso é muito importante para nós. Eu não teria que fazer nada. Eu faria, com certeza, todo o trabalho. E você nem vai perceber que estamos lá. David, você faria muitos desejos de Natal se realizaram. Eu não quero fazer uma loucura. Isso é um sim. Aos desejos de Natal. Aos desejos de Natal. Olha só, já que a recepção vai se estender até essa sala, eu acho que ela precisa de atenção. Tem alguma ideia? Bom, os pisos precisam de uma boa polida e eu acho que precisamos de uma nova mão de tinta. Desculpa, você vai pintar? É claro. Ah, é que eu pensei que você ia dar uma arrumada. Afinal, nem precisa ser pintada, né? Só vamos dar uma melhorada. De leve, nada complicado. Eu prometo. Vou te mostrar umas cores. Ah, é o seguinte, eu vim almoçar em casa e... Cinco minutos, eu juro. Para de incentivar ela. Então. Tá. Ah, oi. Eu tava torcendo pra te encontrar antes de eu sair. Mas é que eu já tô de saída. Eu tenho que falar com vocês sobre uma coisa. Enfeites de Natal. Acho que já temos bastante. Precisamos de mais? Acho que vamos precisar de mais luzes. Quantas mais? Bom, talvez um cordão. Dois ao cinco, no máximo. Também temos que reabrir a discussão sobre a pintura. Pintura? Mas eu... Bom, eu pensei no seguinte. A gente põe o altar bem ali. Tá, isso é ótimo. Austin e eu chegaremos lá em 30 minutos, no máximo. 45 no máximo, tá. Você pode ler pra mim? Acha mesmo que pode fazer esse lugar ficar bonito a tempo? Ah, sim. É mais a parte estética. Vai ser bem rápido. Ótimo. Se importa se sugerirmos algumas coisas? Oh, como que é? O casamento é dois dias antes do Natal. Então, nós queremos árvores. Árvores? É plural? Sim, umas oito ou nove, não é? É, e um monte de enfeites. Sim, e muitas guirlandas, laços e coroas vai ser um serviço completo. Peraí, eu... Espera um minuto. Uma árvore já basta. Oi, perdeu alguma coisa? Ah, bom, tipo isso. Eu escondi uma coisa e agora eu não consigo achar. Ah, o que é? O Henry. Quem é o Henry? A minha rena. Ele é o meu melhor amigo. Bom, além da Rona, que é a minha melhor amiga mesmo, mas o Henry é o meu melhor brinquedo amigo. Tá bom. E agora não sabe onde ele está? O papai e eu brincamos de esconde-esconde com ele. Era a minha vez de esconder ele e eu achei um lugar muito bom. Mas agora eu não lembro onde era. Ok, bom. É então porque não me conta como ele é e eu fico de olho se ele aparecer. Tá bem. Bom, ele é uma rena e ele é grande assim. Nathalie, eu li de novo lá em cima, mas eu não achei... Oi. Oi, não sabia que ainda estava aqui. Bom, eu já estava de saída, mas eu encontrei ela aqui. Imagino ser a Nathalie. Sim, é claro, Nathalie. Essa é a Willow. Já falei dela pra você. Ela está fazendo todo o trabalho aqui no hotel. Você é a moça do Natal. O quê? Você é a moça do Natal. O papai disse que você está fazendo todo tipo de coisas natalinas pelo hotel. Isso está deixando ele louco. É louco de animado. É verdade que vamos ter um milhão de árvores de Natal? É? Ah, não. Não, não. Um milhão. Mas vão ter muitas. Inclusive, eu vou hoje na loja de árvores de Natal. Pai, a gente pode ir. Eu quero escolher uma árvore pra gente também. Quer saber? Nós vamos no fim de semana. Mas, pai, se a Willow pegar dela hoje e a gente pegar depois, elas não vão combinar. Mas são todas iguais, né? Não. Cada árvore é única e especial a seu modo. É, pai. Quer dizer, quando a gente colocar as luzes e os enfeites, você nem vai perceber a diferença. Eu vou. Por favor, pai. Tá bom. Acho que vamos comprar árvores hoje à noite. Obrigada, pai. Eu vou pegar o meu casaco. Tá bom. Uh, essa aqui. E essa aqui. Essa aqui. Uh, essa é bonita também. Você gostou de todas as árvores da loja. É porque todas elas são bem bonitas até agora. É. Eu vou olhar as árvores daquele lado. Eu aviso que acharam mais legais. Ela é sempre tão animada? É, até demais às vezes. Eu era igualzinha a ela quando era pequena. Tudo tinha que ser na base do exagero, especialmente no Natal. Então, não mudou muita coisa. Olha, nós fizemos um trato. Eu só quero organizar um casamento lindo e ter um excelente Natal. Eu pensei que concordamos que seria o melhor para todos. Só estava pensando quando vamos chegar na parte onde eu não vou me preocupar com nada. Amanhã. Sexta, no máximo. Ah, é sério, Will. Eu não posso ser sempre afastado do trabalho para dar para sua irmã o casamento dos sonhos, que, ao que parece, envolve cada árvore de Natal que existe por algum motivo. Não é só pelo casamento. É para tirar o seu comprador do muro. E organizar um evento incrível que mostra que lugar mágico Igor Reed é de fato. Eu te entendo e valorizo isso. Sério mesmo. Mas a razão para vender o hotel é que o meu foco hoje é virar sócio. Essa é a minha prioridade. Só estou dizendo que você disse que iria cuidar de tudo e... Esse não é o caso. Quer saber? Você tem razão. A partir de agora, você está liberado. Obrigado. Papai! Oi. Vamos! Eu tenho que te mostrar todas as árvores que escolhi. Amanhã. Sexta, no máximo. Claro. Não, a empresa de pagamentos faz tudo isso. É, você só tem que aprovar as folhas de ponto. Valeu, Tasha. Tchau. Ah, desculpa. Eu sinto muito. Eu não queria sair na sua foto. Eu acho que eu estava sonhando acordado. Tudo bem. Eu só espero que seja um sonho bom. Talvez seja. Na verdade, eu estava imaginando como esse lugar ficaria se tivesse mais enfeites de Natal. Eu estou pensando em comprar. Oh. Por favor, me permita. Imagine isso. Luzes brilhantes, no telhado, ao redor das janelas, nos beirais, guirlandas com laços, é claro, a cada metro e meio, umas coroas e aqui nas pedras. Banecos de neve com luz. Você pensou mesmo em tudo. Na verdade, eu cresci aqui. A minha família era dona do Eagle Ridge. Sério? É. Como foi crescer aqui? Eu tive muita sorte. Sabe? Aliás, você tem filhos? Duas filhas, mas já são adultas. Tem netos ou... Hum, ainda não. Tá bom. Então, quando tiver, eles vão adorar isso aqui. Queria ter visto como esse lugar era. Enfim, eu sinto muito por atrapalhar. Imagina, para. Não foi nada. Robert. Willow. Muito prazer. Igualmente. Se cuida. Você também. Você pegou o arquivo da fusão do Harrison? Cheguei, sim. Tá na mão. Tá bom. O que foi? O que houve? A Willow quer que eu vá para o hotel de novo. Olha, não se preocupe com isso. Deixa que eu resolvo. Tem certeza? Sim, sim, sim. Vai. Tá bom. Obrigado. Pega eles. Ok. Então, já está tudo em ordem? Tudo em ordem. Tá. Porque você sabe que o Natal e o casamento serão em três semanas. Três e meia. Mais ou menos. Olha, lá no hotel eu trabalho com planilhas. Não existe isso de mais ou menos numa planilha, então. Olha, antes de eu trabalhar aqui, eu era empreiteiro. Eu me especializei em mais ou menos. Tá bom. Relaxa. Vai ficar tudo pronto. É igual ao Natal. Só tem que acreditar. Willow, o que foi? Recebi sua mensagem. Oi. Oi, aí. Me diz o que você vê. É uma pergunta capciosa? Não. Só olha para o hotel e me diz o que você vê. Ah, eu não tenho tempo para isso. Tá. Tudo bem. Eu vou te dizer o que eu vejo. Tá bom. Precisamos de mais Natal. Nós não temos Natal o suficiente. Não, não. Segundo o seu possível comprador, o Robert. Eu o encontrei bem aqui e ele me contou que queria muito ver o hotel enfeitado. Um grande espetáculo natalino. E acha que vai convencer ele a comprar? Eu acho que ele precisa de um motivo para acreditar que o hotel é especial, mas ainda não achou um. Mas é que guirlandas e luzes são temporárias. Ele pode mudar tudo quando for dele. Olha, seja como for, ele está com dificuldade de visualizar. Ele precisa ver e não só ouvir falar. Tá bem. No que tenha em mente. Legal. Eu não percebi o quanto senti falta daqui. Você não costuma vir para casa para o Natal? Em geral, eu só tenho um ou dois dias livres entre a família e os amigos. Eu não tenho conseguido. Eu adoro. Você gosta? É, bem legal. Eu acho que é meio triste, sabe? Você ter que vender o hotel para poder vir a sócia. Olha, eu trabalho para isso desde a faculdade. E é muito bom finalmente voltar ao normal. Como assim? Eu tinha um plano. Sabe? Fazer direito, virar advogado. Me casar, ter um filho e virar sócio. Mas, infelizmente, as coisas se complicaram quando... A minha esposa morreu anos atrás. É, eu sinto muito. Qual era o nome dela? Shirley, o hotel era grande paixão dela. Mas não me entenda mal. A Natalie e eu a adoramos também. É só que... É hora de seguir em frente. Como encarou quando tiveram que vender o hotel? Não muito bem. Eu tinha 15 anos. Foi logo depois que meu pai morreu e... É. Descobri que tínhamos que vender o Eagle Ridge foi... Outra grande perda. É, eu sinto muito também. Eu acho que é por isso que eu trabalho na área. Que eu quis entrar no ramo de hotelaria. Quis recuperar um pouco do que eu vivi na infância, sabe? Dividir com as pessoas. E consegue? Eu tento, mas é diferente. É. Tô sempre sendo transferida, eu nunca sinto que pertenço a um lugar. Mas eu acho que talvez quando eu gerenciar meu próprio hotel vai ser diferente. Vai ser mais gratificante, de certa forma. Sei lá, ou um dia, né? Por que não hoje? Porque hoje dá medo. Olha, que tal aquela coroa para a porta do celeiro? Vamos levar. Eu pego. Esse é o espírito. Ai, tá tão frio aqui. Uau! Nossa, que um gelo. Uau! E aí, o que acharam? Eu o adorei. Mas acho que precisamos batizar os bonecos de neve. Ai, também acho. Tem alguma coisa em mente? Empinadora, cometa, trovão e relâmpago. Mas são nomes de renas. Podem ser nomes de bonecos de neve também. Bem pensado. Eles não acendem? Sim, acendem. Só estamos esperando o Garrett dar os toques finais na iluminação, e aí vamos acender. O Natal daqui também era assim quando você era criança, ou Bilo? Ah, sim, era bem parecido. A família toda se reunia e decorava, cantávamos músicas de Natal, bebíamos chocolate quente. Chocolate quente? Eu fiz um pouco. Oh, ótimo. Vamos lá pegar. Você sentiu falta? De ter o Natal no hotel? Ah, sim. Às vezes. Mas é que eu também sinto falta de um jeito bom. Sabe? Olha, o meu pai sempre dizia que as lembranças são coisas que usamos para nos embrulhar e ficar quentinhos à noite. É verdade. Até hoje, não importa onde eu esteja, eu me aqueço pensando em todas as noites especiais que eu passei aqui. Como essa noite? Ah, claro. Como essa noite. Chocolate quente. Ah, ótimo. Maravilha. Acho que deu certo, hein? Eu liguei tudo a um controle remoto, então só tem que apertar um botão. Ah, ótimo. Obrigado, Garrett. Tá bem? Natalie, quer fazer as honras? Sim, por favor. Preparada? É esse botão aqui. Três, dois, um. Ah, ó. Peraí, peraí, peraí. Tem mais, tem mais. Virem pra cá. Prontos? E... Agora. Isso é o que eu chamo de Natal. Tá ficando bem bonito aqui. É, bom, ainda tem muita coisa pra fazer, mas foi um progresso incrível numa semana. Quantas árvores você comprou? O Papai Noel vai sentir inveja. Ei, você pode trocar de lugar as tomadas que eu te mostrei? Ah, sim, claro. Ótimo. Você não vai anotar? Tá na cabeça. Garrett, tem muita coisa pra fazer e bem pouco tempo pra isso. Três semanas, mais ou menos. Tá bom. Harry, cadê você? Harry. Oi, Mark, o que que tá rolando? Ah, a busca pelo Harry continua. É, a rena da Natalie, eu soube. Ninguém achou ainda? Eu sei que não. O David tá olhando no porão e acho que a Natalie tá lá em cima procurando na lavanderia. Aposto que vai aparecer. Teve sorte? Achei esse casaco velho que eu perdi três anos atrás. Mas não o Harry. A Natalie vai ficar arrasada se não acharmos. Eu sei, procuramos na casa toda, duas vezes. Eu queria alguma coisa pra ela se distrair disso. Willow, ela pode fazer alguma coisa por você? Ah, sim. Aliás, a senhora Rio dos Estábulos vai chegar com um cavalo e a charrete. Cavalo e charrete? Isso. Pro casamento, ela vai levar a June do hotel até o celeiro. Antes vocês não tinham charretes aqui no Natal? Sim. Isso era tão divertido. David, tem que trazê-las de volta. Já temos enfeites de Natal do lado de fora do hotel, pai. Precisa de passeios de charrete? Ninguém precisa de passeios de charrete. Mas é legal. Todo mundo precisa disso, especialmente na época do Natal. Devia ouvir o seu pai, David. Ele é um homem sensato. Ele é muito sensato. Mas não tá pagando por isso. Bom, faz parte do casamento, então a minha família vai pagar. Tá bom. Digo, um cavalo vai ajudá-la a se distrair. Na verdade, um cavalo faria ela se distrair de tudo. Perfeito. E você devia vir com a gente. E não me diga que vai ter que trabalhar, porque é sábado. Quer saber? Tem razão. Tem razão. Vou buscar a Natalie. Ah, isso é perfeito. O seu comprador vai dar uma olhada nisso, ir no hotel e vai sacar o talão de cheques na hora. Aí eu já não sei. Pai, tô acariciando o cavalo. Eu tô vendo. E o nome dele é Frost, como do Baneco de Neve. Ah, é um ótimo nome. E a senhora riu. Ela disse que podemos dar uma volta. Ah. Oh. É, eu não sei se temos tempo pra fazer isso, querida. Mas pai, acho que a Red tá bem aqui. E o Frost tá prontinho pra sair. Eu acho que ele quer passear com a gente. Bom, já que o Frost quer isso. É, como podemos dizer não pro Frost? Ela tá se divertindo muito. Ela tá sim. É, muito obrigado por isso. Mesmo. Bom, eu devo dizer que não tem sido fácil. O cara que é dono do hotel tem sido bem resistente a tudo que eu quero fazer. Olha só, nós celebramos, sabe? Nós temos luzes, presentes. É só que não fazemos um Natal grandioso há alguns anos. Ah, eu sei que não fizeram. E eu entendo, porque eu só espero que você não pense que eu não... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Na verdade, tá mais do que bem. Tá na hora de fazer um Natal grandioso. Tá na hora de fazer um Natal grandioso. Bom, qual foi o seu Natal favorito de todos? Ah, uau. Tá bem. Olha só, o Natal que me vem à mente deve ter sido quando eu tinha seis anos. Eu lembro que eu tinha enfiado na cabeça que eu ia ficar acordado a noite toda pra conhecer o Papai Noel quando ele viesse pra trazer os presentes, porque... Sei. Eu só queria agradecer, sabe? Pelos presentes que ele já tinha me trazido. Eu só queria ver ele comer um biscoito de Natal. Faz sentido. Até que horas ficou acordado? Eu caí no sono às 9h45. Ah, tá. Foi um bom Natal. Tá, e o seu? Ahm... Bom, eu acho que foi o Natal dos meus 14 anos. É... Eu não sabia que ele seria o último aqui com o meu pai, mas ele foi. Eu me lembro porque ele estava tão feliz. Sabe? O Natal era a época favorita do ano dele e vinha um monte de amigos e parentes ficar com a gente. É, então... Ele sabia como torná-lo super especial pra gente. Que legal. Ô, Nathalie, o que acha de termos passeios de charrete num hotel nesse Natal? Você ouviu isso, Frost? Tem. Temos que tirar uma foto. Ah, eu tiro. Você tem que sair nela. Claro, você tem que sair nela. Eu não li. Não, não, peraí. Você tem que sair na foto, sim. Ela tem razão. É, senhora Hill, pode tirar uma foto da gente, por favor? Tem, tem, tem. Obrigado. Três, dois, um... Cenouras! Oi. Eu tô indo pra casa. Tá bom, obrigado por tudo. Cadê a Nathalie? Ela tá no banho. Ela ficou muito empolgada com aquele cavalo. É, eu aposto que ela vai atualizar a lista de Natal. E aposto que tem razão. Parece que vocês se divertiram muito. É, foi sim. Afinal, a Willow sabe organizar um Natal. É, sabe. Ela é uma simpatia. É. Eu vou ficar deslumbrante chegando no mar. O meu casamento nessa charrete. É, é, vai sim. E é mais uma coisa pra arriscar da lista de tarefas do casório. Ah, peraí. O quê? Tinha um cavalo e charrete na sua lista de tarefas do casório? É uma lista muito longa que eu nunca vou conseguir terminar. Então, vamos fingir que estava, tá bom? Claro. Planejar casamentos é legal. Ah, é? Eu não tô nada estressada. Sei. Fico feliz que tenha saído com os dois pra se divertir. O Austin anda muito preocupado porque o David passa muito tempo trabalhando. Bom, ele deve ter razão. Eu tô tentando. E você tá de parabéns pelo hotel, o casamento, o Natal, por tudo. Eu já te disse o quanto eu sou grata a você? Várias vezes. É, mas é sério, eu tô curtindo. Eu fico feliz. Mas... Eu só quero saber se você não tá muito envolvida emocionalmente. Não. Por que você tá falando isso? É que eu sei o quanto o hotel significa pra você. Claro, o hotel. É, porque eu lembro como foi difícil pra gente deixá-lo quando éramos crianças. Eu só... Eu não quero que se sinta mal quando o Natal acabar e você tiver que voltar pra Nova York. Vai deixar muita coisa pra trás. Não se preocupe, June. Eu vou tomar cuidado. Obrigada, viu? De nada. Se cuida, tá? Pode deixar. Eu te amo. Eu também. Te vejo à noite quando acenderem as luzes de Natal. Smoking pronto. E 20 minutos de sobra no horário de almoço. É, só que ainda não comemos nada. Detalhes. Só o que me importa é que a June vai ficar muito feliz por eu ter riscado um item da nossa lista. Você não quer uma lista pra poder riscar um item dela? Não, eu deixo isso com a June. Pra mim é mais uma lista mental, meu amigo. Tá tudo aqui. É? É. Tá bem. E o que mais tem nessa lista mental? É, talvez seja melhor eu fazer uma cópia daquela lista, né? Eu acho uma boa. Você é tão sensato. Aí, dá pra dividir metade dessa sensatez comigo agora? Em primeiro lugar, não me chamo de sensato. Me sinto velho. E... Em segundo lugar... O que houve? Me conta. É, June, ela tá... Ela tá muito estressada com todo esse lance do casamento e tal. Isso é normal, você não tá? Não, nem um pouco. Eu tô até me divertindo. É como... Está ansioso pra uma festa muito descolada, da qual você sempre ouviu falar, mas que nunca foi convidado. É a coisa mais sensata que eu ouvi em muito tempo. Bom, eu aprendi com o mestre. E aí, o que que eu faço? Olha, por que não a distraio com um pouco da alegria do Natal? Vamos ver a iluminação da árvore hoje à noite. Vocês saem, se divertem, ela vai ficar renovada. Olha, essa é uma ótima ideia. Você é muito sensato, mas na versão mais jovem. E existe uma versão mais jovem? Aposto que você vai ficar muito feliz quando tudo isso acabar. Pode vender o hotel, seguir em frente. É. 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 Cadê o papai e o vovô? O vovô teve que fazer uma coisa e seu pai ficou preso no trabalho, mas já estão vindo. Eles vão perder a árvore. Aposto que vão chegar a tempo. Não se preocupe. Que tal eu buscar um pouco de sidra pra aquecer a gente? Sim. Eu te ajudo. Willow, pode ficar aqui com a Nath? Sim, é claro. Obrigada. E aí? Tá ansiosa pra ver as luzes? Sim. Mas vai ter que ser bem especial pra ser melhor do que as que temos no hotel. Acho que vão superar a gente. Sabe, iluminar a árvore é meio que o jeito da cidade dizer que é oficialmente Natal. Bom, eu acho que devia ser Natal o tempo todo. Sério? Olha, eu já acho que termos o Natal só uma vez por ano é o que torna ele especial. Sério? Uhum. Por quê? Bom, pense em todas as coisas que você espera na época do Natal. Os corais, os enfeites. Os biscoitos. Isso, exatamente, os biscoitos. Você espera o ano todo pensando em comer esse biscoito de Natal e aí quando finalmente consegue. É tão gostoso, não é? É como se toda espera valesse a pena. É, exatamente. É como uma recompensa. Porque se comesse biscoito de Natal todo dia, de toda semana, aí não seria tão especial. Eu não tinha pensado nisso. Tá bom. Agora eu quero muito assar biscoitos de Natal. Eu também. Bom, me diz, que outras coisas do Natal você acha que vale a pena esperar? Tudo. A gente seia na casa da minha avó e aí a gente liga para os meus outros avós. A minha avó e o meu avô. Pelo computador. E a gente sempre passa a manhã de Natal no hotel. Quer dizer, acho que não vamos mais fazer isso depois deste ano. Bom, tá tudo bem. Porque não importa onde estamos. Só importa estarmos com as pessoas que amamos. Ah, olha lá, Johnny Washington. Vamos dar um oi? Tá. Vamos. Oi. 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 Olha, tá quase na hora de iluminar em árvore. Vamos nessa. Vai. Então era gravata o que faltava. Eu prefiro acreditar que sua mãe acha esse tipo de coisa um charme. Estão casados há 40 e poucos anos. Então eu acho que devem estar fazendo alguma coisa direito, né? Exige prática e paciência. Muita paciência. Eu lembro. Logo vai estar com a casa cheia no hotel. É, a família do Austin resolveu passar ao final de ano lá. As amigas da June vão ficar lá também. Faz tempo que não recebemos tanta gente. Sabe, podia ter aquele hotel lotado o tempo todo, se o divulgasse um pouco mais. É como se quisesse mantê-lo em segredo. Não, é porque eu estava muito ocupado, pai. Muito ocupado? Só por isso? Eu não sabia... Como fazer isso por conta própria. E... Eu devo admitir, ver o hotel ressurgir tem sido ótimo, mas eu tenho que seguir em frente. Você fez um trabalho incrível com ele. Foi mais a Willow. Vai ser difícil se despedir? A do hotel, sim, vai. Vai ser difícil. Tá bom? Não quer tarde pra mudar de ideia. Papai! Você conseguiu! Eu não perderia isso, filha. Vovô? A sua gravata? Vovó, não é demais? Eu acho que é realmente um charme. Sejam todos bem-vindos. Está na hora de iluminar a árvore. Todo mundo pronto? Por favor, recebam a nossa comunidade especial. Olha, o botão está bem ali, vai apertar. Hoje, a Nathalie. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Pronto, filha. Hora de dormir. Mas, que tal ler uma história de Ninar antes? Mas nós já lemos três. Mas, só mais uma. Mais curtinha. Uma de Natal. Oi, eu achei a minha agenda. Estava na cozinha. Ah, tá bom. Boa noite. Boa noite também. Ah, a Willow pode ler pra mim uma história de Ninar. Ah, olha, eu... Tudo bem pra mim, se ela concordar. Sim. Claro, tudo bem. Sortuda. Muito bem. O que temos aqui? Ah, olha, achei um. Tá bom. Deixa eu ver esse aqui. Ok. Uma visita de São Nicolau. Sabe, o meu pai costumava ler isso pra mim e pra minha irmã June o tempo todo. Ah, e também um conto de Natal. Ah, o papai falou que eu posso ler um conto de Natal ano que vem. E isso, com certeza, vai ser algo pelo qual esperar. Era véspera de Natal e a casa toda dormia. Nem mesmo um ratinho por ela se movia. Isso é bom, porque nós, com certeza, não queremos ratos no hotel. Não, não queremos. As meias penduradas na lareira sem neve esperavam São Nicolau chegar em breve. As crianças bem quentinhas entre as cobertas sonhavam com doces e outras ofertas. Pronto. Ela finalmente dormiu. Obrigado. Sabia que ela não deixa qualquer pessoa ler uma história de Ninar pra ela? Bom, nesse caso, eu fico especialmente honrada. E eu agradeço. Até por sugerir que fôssemos na iluminação da árvore hoje, foi muito divertido. Foi mesmo, né? É. Bom, faltam duas semanas. Vamos conseguir? Ah, eu acho que sim. Eu espero que sim. Peraí, a senhora não se preocupe com nada. Respondeu só espero que sim. Vou me preocupar com tudo, então. Como assim? Veremos, e aí um compensa pelo outro. Pode ser. Olha, eu devo admitir que esse Natal tá prometendo ser incrível. E eu sei que eu fui meio hesitante. Um pouco. É. Mas tá dando certo, né? E eu só queria dizer que eu tô gostando muito de passar tanto tempo com você. Trabalhando num hotel. Você também. No hotel. É. É. É, bom, eu espero que o seu comprador fique impressionado e que você o venda bem rápido e que possa seguir em frente. É. Isso. E que você possa voltar pra sua vida normal. Enfim... É, eu pego o seu casal. Ah, obrigada. Obrigada. Tá. Prontinho. Bom, só pra saber, se você não viesse pra cá no Natal, o que estaria fazendo? Ah, bom, é provável que eu viesse na véspera de Natal e fosse embora logo, no dia seguinte. Eu nunca consigo passar tanto tempo aqui, mas... Tô feliz por ter ficado. E pensa em voltar pra cá? Eu pensaria nisso, sabe? Se o motivo certo aparecesse. Qual seria o motivo certo? Acho que eu vou saber quando eu ouvi. Tá. Bom, tá tarde, eu... Tá bom, boa noite. Tchau. Tchau. Sejam todos... Bem-vindos à Lanchonete Brogan e à nossa festa anual de Natal. Nós adoramos cada um de vocês. E muito. E quem tá pronto pra jogar uns jogos de Natal? Jogos de Natal? Ela leva o Natal. Muito asco. Ah, agora eu vejo a quem puxou. Dentro destas caixas, tem sinos de Natal. As duplas vão tentar ser as primeiras a abrir a caixa e tocar o sino. A pegadinha é que uma das mãos será amarrada e a outra mão precisa estar nas costas, sem trapacear. O primeiro time a abrir a caixa e tocar o sino vence. Torta de graça por uma semana. Tá bom? Pessoal, formem suas duplas. Nat, quer ser minha parceira? Claro. Uba! Willow, David, são uma dupla. Nós? Nós somos? Olha só, eu não lembro de ter levantado a mão. Meu jogo, minhas regras. É melhor nós. Mãos, por favor. Sim. Assim. Isso é tão divertido. E a outra mão fica pra trás, né? Sim, por favor. Tá. Pronto? Vamos lá. Pronto. Preparar? Ho, ho, ho. Isso, vai, vai. Tira a fita. Agora puxa. Vai. Puxa aí. Ai, ai. Tem que tirar essa parte daqui. Vai de novo. Puxa a fita. Me ajuda. Agora vai com calma. Pega o canto. Pega, vai. Tem que tentar. Ai, eu tô tentando. Você tem que puxar. O que foi? Vira aqui. Tá quase. Não desiste. Tá quase. É bem mais triste do que parece. Corre. Devagar. Nathalie e Austin vencem. Parabéns. Muito obrigada. Toca! Olha como esse lugar tá. Pois é. Dá pra imaginar como ele ficaria bonito se você me deixasse pintar. Eu adoro ver isso assim, cheio de vida e energia. Me lembra quando a gente comprou. David. Tem certeza que quer vender o hotel? Tenho. Quando eu vejo isso assim, é tentador. Sabe? É... Largar o emprego fixo e dirigir um hotel. Mas... Eu não trabalhei tanto, por tanto tempo pra virar sócio, só pra... Desistir quando eu tô tão perto disso. Né? Sim. Como você chamou isso? Voltar ao normal? Exatamente. Alguma coisa assim, é. Mas, mesmo assim, é um belo sonho, não é? É, sim. Ô, David! Oi! Ah, no dever de padrinho, me chama. Claro. Cobertura rosa, é isso mesmo? Não é? Rosa é legal. É. Você precisa pôr mais granulado nesse aí. Ah, eu acho que é você quem precisa de granulado. O que que tá rolando aqui? Estamos fazendo biscoitos de Natal. É, eu tô vendo e o cheiro tá maravilhoso. Então eu vou te dar um. Ah, por favor. Eu achei a Natalie lá no celeiro procurando o reino, então eu pensei que seria bom fazer uma pausa pelo espírito natalino. Valeu. Ah, obrigado. Desculpa. Hum, tá uma delícia. Valeu muito esperar, certo, Willow? Ah, claro. E aí, Natalie, você fez algum pedido especial esse ano pro Papai Noel? Eu fiz, mas não posso te contar, ou não se realiza. Ah, não teria a ver com um certo cavalo chamado Frost, teria? Não. A Willow explicou pra mim que o Frost precisa ficar com a Senhora Hill. Valeu. E aí, o que você pediu? Eu? Ah, bom, como você disse, se eu contar, aí não se realiza. Mas nem uma dica. Eu tive uma ideia. Eu troco um biscoito por uma dica. Esses biscoitos são muito bons. Eles valem pelo menos duas dicas. Sério? Então eu vou só fazer... Cosse, garante! Eu vou roubar esse. Agora eu vou descer. Obrigado pelo passeio. Ah, Robert. Oi. Não sabia que você estava aqui. Ah, não. Eu não queria incomodar. Só queria dar uma volta por aqui sozinho. Adorei o que fizeram. Sabe, os passeios de charrete é um toque especial. Ah, obrigado. Tá ficando muito bom. Mas o casamento é só na semana que vem. Então ainda não terminamos. Você vai comparecer, né? Porque eu quero que você veja o hotel em ação com um grande evento. Claro. Eu vou sim, mas... Nem preciso ir. Tô pronto. Ótimo. Pronto pra... Comprar o hotel? Sim. Na segunda, meu corretor vai ligar pro seu e vamos fazer uma proposta. Isso é maravilhoso. Eu nem sei o que dizer. Pode começar dizendo onde arranjou esse biscoito de Natal. O cheiro tá uma delícia. Eles estão na cozinha. Pode ir lá se servir. Eu já vou. Tá bom. É, peraí. Vamos manter isso só entre nós dois por enquanto até a gente fechar o negócio, tá? Claro que sim. Tá bom. Maravilha. Tchau, tchau. Ainda não contou pra ninguém? Eu ainda não vi a proposta, então eu não sei se eu vou aceitar. Por que não aceitaria? Você ainda tá em dúvida? Não, só tô tendo novas ideias. Eu não entendo. Eu também não. Só sei que eu comecei a perceber que o hotel talvez seja um pouco mais importante do que eu pensava. Ah. É por causa da Willow? Não. Eu sou mãe, eu presto atenção. É complicado. Isso não responde a minha pergunta. O que você quer, David? Não se trata da Willow, de mim ou do que os dois querem. Não se trata de vender o hotel ou virar sócio. Eu tenho uma garotinha que depende de mim. A decisão que eu tomar vai afetar toda a vida dela. Bom, desde que não ponha muita pressão sobre você. Você é um pai maravilhoso, David. Quando precisar tomar a decisão, vai saber o que fazer. Valeu, mãe. Vamos. Não, não, não tem problema. Sério, me liga quando quiser. Obrigada por segurar as pontas. Feliz Natal. Problemas? Coisa do trabalho. Você devia estar de férias. Acho que eles se arrependeram de me deixar sair por tanto tempo. É claro que sim. Você é tão boa em gerenciar coisas. Seu trabalho, o casamento da sua irmã, o hotel. É diferente. Eu faço por amor. Ah, e você não ama seu trabalho? Amo, mas é diferente. Tudo isso é para a June. E o hotel é bem especial, né? Nisso eu concordo com você. E eu acho que quem comprar esse lugar vai ter muita sorte por ter você lá. E o investidor inteligente pode fazer dar muito certo. Concordo. Alguém com experiência em administração hoteleira, ele sabe muito bem o que está fazendo. Alguém emocionalmente ligado ao lugar. Foi bem sutil, mãe. Falta uma semana para o Natal. Eu não tenho tempo para ser sutil. É uma boa ideia. Mãe, eu não posso bancar. Além do mais, ser subgerente de um hotel não me qualifica para tocar um negócio próprio. Ah, é sério? O que você tem feito nas últimas três semanas? Eu tenho feito listas de tarefas e cronogramas. Eu estou indicando coisas que as pessoas têm que fazer e acho que não vão fazer tudo a tempo. É nisso que consiste tocar um negócio próprio. Eu podia usar o fundo da minha aposentadoria. Não, de jeito nenhum. Eu não posso te deixar fazer isso. E também, e se eu... E se eu tentar e fracassar? É sério, mãe. E se não der certo? Afinal, era o sonho do papai. E eu não ia conseguir me despedir de novo. Tasha, oi, sou eu. Eu estou bem, obrigada. E você? Ótimo. Ei, escuta, eu posso te pedir um grande favor? Você pode me mandar as informações dos últimos dez hotéis em que a empresa investiu? Sim. Isso, perfeito. Obrigada. Willow, o que é isso aí? Ok, imagina só. A charrete com cavalos que vai trazer a June vai vir até aqui E depois ela para E a June sai Passa por esse caminho E quando ela fizer isso Nossa, isso é maravilhoso Fez tudo isso Bom, o Garrett fez, mas a ideia foi minha Mas é uma ótima ideia Eu quero muito que a Natalie veja isso Ela vai adorar Bom, David, você falou com aquele cara que ia fazer uma proposta pelo hotel Já, já Já, já, a gente tem conversado Oh, tá bom As últimas três semanas foram importantes para mim Poder estar aqui, fazer os reparos Foi como se eu recuperasse uma parte do meu passado Se é que isso faz sentido Isso faz todo sentido E eu também me sinto desse jeito Sério? É, é como se eu procurasse um sinal E vindo desse lugar assim, eu achei Fico muito feliz por falar isso Porque isso me diz que o Igor Reed já estava aqui antes de nós dois E vai continuar aqui muito depois da gente partir E não importa a quem ele pertença E sim As lembranças criadas aqui E ver o hotel renascer assim me ajudou a superar Para poder seguir Em frente Que ótimo, David Eu fico feliz por você E eu te devo isso Obrigado Tá bom, tá ficando tarde É, melhor eu ir Tá bem? É Boa noite Boa noite Algum problema? E o que te faz pensar que tem algum problema? Porque tá comendo bolo de fruta da assadeira É um bolo de frutas bom Não, não é, por que tá comendo isso? Porque eu tenho que comer algo reconfortante Vou me casar em uma semana Tenho que me sentir bem Parece que você também precisa de um bolo de frutas Eu não gosto de bolo de frutas Fala comigo Tá bom, escuta Não, não conta pra ninguém mais Eu meio que montei Uma proposta Pra minha empresa Poder investir no Eagle Ridge Investir? É Por quê? Bom, eu pensei que o David não queria vendê-lo no fundo Que ele só ia se desfazer do hotel Porque tava ocupado E eu pensei que assim Se a minha empresa investisse nele Então talvez Eu pudesse Gerenciá-lo Isso seria incrível A sua empresa faria isso? Eu não sei E na verdade não importa Porque o David quer se livrar do hotel Ele Precisa superar Ah Eu acho que isso é até compreensível, não é? É totalmente compreensível Afinal, o hotel representa o passado E Ele tá pronto pra seguir em frente E se você comprar? June, eu não posso bancar Pega um empréstimo A menos Que você não queira fazer isso sem o David Eu admito que Em parte Isso foi muito legal Porque eu fiz Todas essas coisas com ele E a Natalie É claro Parece que o que você sente pelo hotel Tá se confundindo com o que sente pelo David Eu conheço ele há duas semanas Eu não posso sentir nada por ele Por que não? Porque Porque é complicado Porque eu posso ser uma pessoa Que é muito boa em resolver problemas Mas eu não tenho uma solução pra esse aqui Bom Talvez a resposta seja Aceitar como se sente Ah, é a árvore por aqui Aqui Bem ali Isso Tá ótimo Aqui? Sim Ó Vai ficar bom É isso aí Tá quase pronto Tá ficando bom, hein? Tá ótimo Eu vou até pegar mais Adorei Legal Bem-vindos ao casamento de June e Austin Entra Tudo bem? A mamãe disse que precisava de mim Eu vou me casar em algumas horas É, você vai E tá tudo bem Vai dar tudo certo, tá? Como? Eu tive uma ideia Desculpa, bolo de frutas Acabou Isso é bem melhor Você é o máximo Obrigada Feliz dia do casamento Oi Obrigado Tá tudo certo? Tá tudo perfeito É, afinal É quase Natal e Eu vou me casar hoje Sem intenções de última hora? Nenhuma Bom, olha Talvez Uma ou duas Mas Só porque eu odeio usar smoking Eu não sei como consegue Como tá tão calmo Bom Eu tive um bom modelo de convite Para com isso de David sensato Não Não, não, não Eu só tava brincando Mas dessa vez Eu tô falando sério David Eu sei que eu vivo brincando Mas É verdade Você é o É o irmão sensato E bem mais velho Que eu nunca tive Não sou muito mais velho que você É sério, cara Olha tudo que você já fez Com o hotel Criando a Natalie sozinho Você tá prestes a virar sócio Como você faz tudo isso De uma vez só É É incrível Obrigado Na verdade Às vezes parece que eu só me deixo Levar pela corrente, sabe? Ah, para Todo mundo se sente assim De vez em quando Mas você vai achar uma saída Você sempre acha É como O trabalho que você fez aqui Com a Willow Você viu uma oportunidade De Deixar esse hotel mais atraente Pro cara que quer comprá-lo E a perspectiva é boa, não é? É Ela é ótima Tá vendo? Tá tudo se encaminhando É A menos Que alguma parte não esteja Não, tudo certo Tá bom Tá bom, então seja o que for Você vai achar uma saída Se você acha Claro que eu acho Eu não te chamei de padrinho à toa Vem cá Eu não acredito que você vai se casar Eu ainda acho que devia contar pro David a sua proposta Não é tão fácil Mas deveria É só Falar o que você quer Isso eu não souber o que eu quero Isso nem importar o que eu quero É claro Que importa o que você quer E Você sempre soube Lembra quando éramos crianças E nós sentávamos perto da árvore de Natal E o papai perguntava que presente queríamos abrir primeiro Você nunca se decidiu Porque eu queria que o meu primeiro presente fosse Uma coisa Especial Não algo como meias E você Você sempre sabia quais eram os bons Não dessa vez Agora só o que eu vejo são meias E aí O que vai fazer? Você tem que abrir alguma coisa Tenho? Eu não posso ficar aqui e só comer uns biscoitos? Você pode Só que Eu tenho que começar a me arrumar Eu vou me casar hoje É, vai sim Acabamos Eu sei Que foi meio em cima da hora Terminaram Há tempo antes do casamento É só o que importa Eu posso vir É tudo seu Você não vai entrar? Não A minha equipe e eu fizemos quase tudo Mas Essa é a sua visão Você merece entrar sozinha Obrigada, Garrett Por tudo, tá? Willow, isso é... Pois é, né? Eu nem sei o que dizer Na verdade, eu sei o que dizer Seu pai teria muito orgulho de você Obrigada De nada David, temos que conversar Eu sei Por que é tão difícil saber o que dizer pra você? Tava pensando nisso Eu acho que devíamos tentar ser honestos um com o outro Eu recebi uma proposta pelo hotel Proposta? É Ah, o Robert Não foi? Ele falou que os passeios de charrete convenceram ele Te falei É É Você vai aceitar? Eu acho que preciso, né? Isso pra superar Na verdade, eu me senti Preso nesses últimos três anos Como Se estivesse afundando na neve E não conseguisse sair E se vender o hotel Você vai Se libertar É Imagino que sim Tá E eu devo isso a você Você tá cometendo um grande erro O quê? Acho que não devia vender o hotel Do que tá falando? Você adora aqui, David Eu vejo na sua cara Sempre que você olha em volta Isso não quer dizer que eu não deva vendê-lo Sim Sim, é exatamente o que significa Você tem que ficar E lutar pelo que você ama Eu sei que você acha que esse lugar Representa o seu passado, mas Eu acho que ele é seu futuro Que tipo de futuro eu posso ter aqui? Sempre que eu olho em volta Só o que eu vejo são essas Lembranças Mas isso não é ruim Não precisa se livrar das suas lembranças Pra criar novas Sempre Tem espaço no coração pra outras Eu acho que não consigo E não quer nem tentar? Desculpa Eu tenho que Me arrumar pro casamento Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Mãe. Mãe. Obrigada. Podem sentar. Meus queridos, estamos aqui hoje reunidos para unir esse homem e essa mulher pelos laços do sagrado matrimônio. Estou feliz por ver tantos amigos e parentes neste momento tão importante. Há um trabalho bem feito. Obrigada. Soube assim que te conheci que era uma pessoa com talento para resolver as coisas. Bom, eu fico feliz que deu certo. E qual é o próximo passo? Que grande trabalho vai realizar? Bom, eu vou voltar para Nova York e talvez eu seja transferida para Denver. É isso que você quer? Não. Pelo amor de Deus, por que está fazendo isso? Porque eu não tenho escolha. Willow, sempre temos escolha. Eu não vejo o David tão envolvido, tão empolgado, tão feliz como nessas últimas semanas há muito tempo. Tá. Mas o David está querendo superar o passado, então... O passado não é algo que superamos. É algo com que aprendemos. Para poder construir um futuro. Acho que é isso que você quer. Mas... Nem sempre temos o que queremos. Se o meu filho for tão esperto como acho que é, você terá. O que foi, filha? Nada. Nada. Você... Não estava se divertindo? Não. Eu curti. O casamento estava muito bonito. Estava, não estava. Pai, o seu casamento com a mamãe foi assim? Olha... Não foi. Porque a gente se casou numa igreja, não num celeiro. E o nosso não aconteceu no Natal. Então não tinha todos esses enfeites maravilhosos. Mas ainda, foi legal? Foi. Ele foi... Maravilhoso. Ali começamos nossa vida juntos. Eu queria ter estado lá. Olha... Foi... Alguns anos antes de você chegar. Mas... Você já estava nos nossos sonhos naquele dia. O que foi? É que... É quase noite de Natal e ainda não achamos o Harry. Eu sei. Ele sabe se esconder, né? É... É... Digo... Acho que não podemos partir se não acharmos ele. É... Como assim? Não podemos partir sem o Harry. Querida... Não podemos ficar aqui. Outra pessoa vai se mudar pra cá. Mas... A mamãe me deu. A gente não pode esquecer ele. Hum... Não, mas... Nós não... Vamos esquecer. Não importa pra onde a gente vá. Sempre vamos ter as... Boas lembranças. Bom... E por que não podemos ter boas lembranças aqui? Nós usamos todas elas? Não podemos ter mais? Vem cá. Hum... Tasha, oi. Eu tô ligando pra avisar que na verdade eu vou voltar um pouco mais cedo do que o esperado. Eu devo voltar pro escritório no... Dia seguinte ao Natal. Tenha um ótimo feriado. Tenha um ótimo feriado. E o queder dia vem agora está de umaools. Aos... Eu fico num, não sei de Turkish. Enquanto... Tem que Peter Senge. Aos, eu tenho certeza que ooublio é desde por sempre. ой sistema Andrewmandar toda o senhor. ijk. É, duas bolas. Eu sempre peço duas bolas. Harry! Harry! Você achou ele! Obrigada! Obrigada! Onde você encontrou? Na estante de livros. Na estante de livros. Por que procurou lá? Eu achei a cópia do meu pai de um conto de Natal. Eu pensei que tinha perdido. Eu não acredito. Eu, sim. Eu ganhei meu desejo de Natal dois dias antes. É mesmo incrível, querida. Viu, pai? Não ficamos sem lembranças. Não. Não ficamos. Oi. 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 O que é isso? Eu sei, eu li. Mas eu só fiz isso porque pensei que era o que você queria. Eu agradeço por ter se esforçado tanto nisso, sério. Mas não posso deixar você investir. Eu sei, pra superar. Eu não posso permitir porque... Vou ficar com ele. Eu avisei ao Robert que vou suspender a venda. Mas e o seu emprego? E você virar sócio? E quanto a voltar ao normal? Eu acho que eu preciso de um novo normal. E eu não percebia isso até você me mostrar. Lembra quando falamos das lembranças que temos desse lugar? E eu comecei a pensar que as minhas se foram, se perderam. Então, eu percebi que nós criamos lembranças o tempo todo. E eu adoraria continuar criando novas lembranças com você. Eu adoraria isso. Eu vou precisar de ajuda. Eu tava pensando em contratar uma gerente, mas você tem o seu emprego. Bom, eu vou pensar nisso com uma condição. Pode falar. Você tem que me deixar pintar. Fechado. Você disse que não tinha um bom motivo pra querer voltar pra cá. Não. Eu disse que saberia quando o visse. Deia me deu. Deia me deu. Você se torne para poder voltar pra cá. E você vai, o seu emprego. Eu vou ter um bom motivo pra lá. E você vai, o seu emprego. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Versão Brasileira VoxMund Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti